É o Menonzeiro, o Jeanzinho, é chato ser chato né Dogma no beat, isso que é foda Ela tá me provocando, disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo o que tu quer, eu quero em todo Eu só não vim da Miami porque eu sou dogma o cachorro Cê é sai de namorar porque ficar é mais gostoso Cê é sai de namorar porque ficar é mais gostoso Pro seu amor foi bye bye Pro seu amor foi bye bye Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi ba... Na sua buceta foi ba... Pro seu amor foi bye bye... Na sua buceta foi ba... Pro seu amor foi bye bye... Pro seu amor foi bye bye... Pro seu amor foi bye bye... Na sua buceta foi ba... Pro seu amor foi bye bye...